Bom dia, aliás, boa tarde, aliás, ainda em Luiz Corrêa, com a banda Mentaliza, vamos conhecer aqui os integrantes Tamo junto, ó, esse aqui é o meu baixista, é o Frank, ali é o Batera, Rodrigo, você é claro, o Zé Ocias, na guitarra, o Wellington Muito prazer, eu sou Luiz Caetano, a gente faz parte da banda Mentaliza, estamos ao vivo no JC 24 horas Alô, Floriano, mais de 100 mil seguidores, aproveita pra seguir minha banda aí, arroba Mentaliza 086 Manda a minha banda, manda som, tamo junto É sobre isso, hein Música 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 Música